E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa Links na descrição Olá pessoal e a notícia de hoje é o seguinte Ela até ia ser engraçada se ela não fosse realmente muito positiva para o mercado gamer jovem Sim, a Microsoft, a produtora do Xbox One, do Xbox 360 Provavelmente do computador que você está vendo Talvez até mesmo do sistema operacional do seu celular A Microsoft, rival número 1 da Sony Principalmente quando o assunto é videogames né pessoal Não tanto outros gadgets, mas videogame, Xbox One, Play 4, Guerra, Play 3, Xbox 360, Guerra Enfim, a Microsoft quer saber se você, caro consumidor, está satisfeito com o seu Playstation 4 Pois é jovens, é o seguinte Desde que o Phil Spencer assumiu o setor do Xbox One dentro da Microsoft Ele realmente está mandando muito bem As vendas dobraram, está tudo muito melhor Ele está lançando um monte de bundle Ele está realmente entrando na pegada com a galera Está melhorando as vendas A Microsoft deve estar feliz, ele vai ganhar um aumentinho Sim, né galera E aí é o seguinte A Microsoft lançou Para pessoas que tinham cadastro Que solicitaram né Um formuláriozinho A fonte dessa notícia é jogazeiro Vou deixar o link aí na descrição Beleza, acessem lá porque tem as imagens Eu não vou colocar para não Acabar não atrapalhando o fluxo de trampo dos caras também Beleza Mas o pessoal jogazeiro é muito gente boa E eu acho o controle dos caras muito bom Enfim, vamos lá Primeiro, vou falar algumas perguntas que tem né A primeira pergunta é Em qual desses consoles você joga mais? A lista completa 360, Nintendo DS, Playstation, Wii U, Vita, Xbox One, Wii O original né, não Wii U E o Playstation 4 Aí tem depois No geral, quanto você está satisfeito com o Xbox One Aí depois vem No geral, quanto você está satisfeito com o seu Playstation 4 E as mesmas opções Muito satisfeito De alguma maneira satisfeito De alguma maneira insatisfeito Ou muito insatisfeito Qual que é? De 0 a 10 Qual a probabilidade de você recomendar O Playstation 4 Para um membro da sua família Aí vamos lá Quão importantes são os recursos e benefícios do Playstation 4 Para você Então as opções são A PSN O botão de compartilhar no controle Olha mano, os caras colocaram detalhes né O número de amigos que você tem Que tem o Playstation 4 A habilidade de jogar os games Assim que eles terminaram o download A qualidade dos gráficos Para criar uma experiência imersiva Eu escolho o Playstation 4 Para um entretenimento Aplicativos e serviços A habilidade de jogar multiplayer A habilidade de rodar filmes em Blu-ray O preço do console Enfim Tem uma série de coisas aí Uma série de motivos Esses são mais né O preço da Playstation Plus O poder da nuvem É engraçado que tem algumas perguntas Que são bem É... Digamos que assim Tipo Por que você gosta do Playstation 4 É bem óbvio assim Que o Xbox One é melhor em algumas coisas E essas coisas estão tipo Colocadas assim Como na questão Como se o Playstation 4 fosse melhor Realmente para testar Aí O entendimento das pessoas né Tem mais Considendo uma competição direta Entre o Xbox One e o Playstation 4 Qual desses consoles Você acha que vence Nos seguintes quesitos Se você não testou Algum dos consoles Por favor Responda com base Naquilo que você ouviu E leu Tá Então tem É a casa dos games indie Tudo em um né All in one Então tipo Game e entretenimento Tem gráficos melhores Tem os melhores jogos em 2015 Tem a melhor experiência multiplayer É um console mais poderoso É mais compromissado com seus fãs Oferece o melhor valor em dinheiro Oferece os melhores bundles Tem a menor quantidade de interrupções de serviços online E tem a melhor experiência exclusiva para games Tá pessoal Essa é só uma das perguntas E agora eu vou dar a minha opinião Certo? Eu tô muito satisfeito com o meu Xbox One E muitas vezes eu fico insatisfeito com o meu Playstation 4 Pois é Pasmem Eu tive crash em jogo Por exemplo no GTA Eu já tive uns 10 crashes De crashar o jogo mesmo De fechar no Playstation 4 Eu não tive nenhum no Xbox One Aliás isso é algo que eu venho defendendo frequentemente A maior parte da minha jogatina é no Playstation 4 Principalmente por causa dos meus amigos E por causa da grande quantidade de pessoas que ele acumula Porém A minha experiência com o Xbox One Em especial com o GTA É muito melhor Os exclusivos Eu ainda dou aquele votinho de confiança na Sony Eu acho que ela tem exclusivos melhores A máquina a gente sabe que tem muito mais potencial Então ao longo do No final da geração A gente sabe que esse pouquinho de diferença Vai aparecer Que foi que nem na última geração Quando não sou do The Last of Us A gente não tem praticamente nada Perto de The Last of Us no Xbox 160 É só pra deixar bem claro Eu não sou sonista Como vocês veem Eu tenho pontos positivos e negativos Pra apontar de cada um Porém Eu honestamente Vocês me perguntaram Se você tivesse que comprar só um deles Qual você comprar dele? Eu realmente vou ficar bem na dúvida Não é uma decisão fácil O Xbox One Ele tem um processamento gráfico De cores muito legal Alguns jogos parecem ser mais bonitos nele Do que no Playstation 4 Mesmo sabendo que não é Tá ligado? Você sabe que o Playstation 4 Tem uma resolução melhor Tem uma máquina mais potente Mas muitas vezes Você tem um resultado E um desempenho melhor No Xbox One O Xbox One também É minha central de aplicativos Então Netflix Ou eu assisto no meu computador Ou eu assisto no meu Xbox One Eu não assisto no Playstation 4 A qualidade é bem inferior Por exemplo Do Netflix Eu não sei se hoje em dia tá assim Mas no começo foi assim Já foi suficiente Pra que eu me afastasse Do Playstation 4 Quando o assunto é aplicativo Enfim O controle eu prefiro Do controle do Playstation 4 Apesar de que o padzinho sensível Me incomoda um pouquinho Às vezes eu esbarro nele E estrago a jogatina Bom pessoal Eu realmente fico bem dividido Entre Xbox One e Playstation 4 A Microsoft teve alguns exclusivos Muito bacanas Por exemplo Dead Rising Foi um negócio que eu joguei demais O Sunset Overdrive Eu joguei pouco Por causa da época Mas é um bom jogo Enfim Eu realmente fico na dúvida E aí continua aquela polêmica Questão Vou até usar as mesmas palavras Aqui do jogazeira Playstation 4 Ou Xbox One Não sei velho Eu honestamente Eu não sei Ainda bem que eu não tenho Que responder isso Mas Eu vou ser bem honesto Que eu tô bem feliz Com a geração No geral Ainda tá bem no começo Eu acredito que daqui Uns 2, 3 anos A gente vai tá Num pico cabuloso Da geração E eu ainda estou optando Quando o jogo é multiplataforma Para pegar o game Para Playstation 4 Porém eu realmente Estou bem satisfeito Com o Xbox One Tá Nossa A memória do Xbox One Não é uma bosta Mas enfim O PSN é melhor que a Xbox Live Me desculpem Mas eu prefiro os jogos Grátis temporários Da PSN Do que os jogos Grátis fixos Da Xbox Live Já que a Xbox Live É mais estável Olha só É muito difícil A pergunta é muito difícil Eu quero saber a opinião de vocês Bom Como até o próprio negócio Da Microsoft falou Entre o que você ouviu Falar ou não Deixem aí nos comentários Vamos mandar uma boca de urna Para a gente saber Quem é que está ganhando Com relação a vendas Não precisa nem falar O Playstation 4 está vendendo O dobro do que o Xbox One ainda E a distância está longe Do Xbox alcançar Mas é bom saber Que a Microsoft E o Phil Eles estão preocupados realmente Em voltar para o mercado Com tudo né pessoal Estão aí lutando Para conquistar o espacinho deles A competição Como eu sempre digo É muito boa Para o mercado dos games E se você gostou desse vídeo Não esqueça de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito Lembrando que quer comprar Xbox One Playstation 4 Loja e Virtua O link está aí na descrição Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Patefa Até a próxima E valeu Gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza velho E ó o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link Que está aqui ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu E valeu